Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho quais são os tipos de alíquota do Simples Nacional Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no Contabilidade TV Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, a legislação fiscal brasileira, ela oferece uma alternativa muito interessante Para ajudar as micro e pequenas empresas, o Simples Nacional Todo mundo já conhece Mas como de fato funciona esse sistema, muita gente não sabe Quais são os tipos de alíquota do Simples Nacional Como elas são calculadas Em que situação é vantajoso optar pelo Simples Nacional Então eu preparei esse vídeo aí pra poder esclarecer alguma dessas questões aí do Simples Nacional A primeira pergunta muito frequente que vem na minha caixa de e-mails é a seguinte O que é Simples Nacional? O Simples Nacional, ele é um regime tributário especial Criado pra beneficiar as micro e pequenas empresas brasileiras Como o próprio nome diz, esse sistema ele simplifica Ele simplifica a contabilidade e a gestão tributária Por meio aí de uma série de medidas A principal delas aí é a unificação de todos os tributos Por exemplo, unificar o imposto de renda com ICMS Com o PIS, com o COFINS, com o IPI, com a CSLL, com o ISS E a contribuição patronal previdenciária em apenas uma contribuição Ou seja, a empresa precisa fazer um único pagamento pra Receita Federal Ao invés de fazer vários pagamentos pra cada imposto A pessoa paga aí numa guia única e todos esses impostos que eu disse aí pra você Além disso, o alíquota do Simples Nacional a ser paga é menor do que os outros impostos juntos O que diminui a carga tributária em relação aos outros regimes de tributação Quais são os tipos de alíquota do Simples Nacional? Bom, embora o programa funcione por meio de uma guia única de impostos A alíquota do Simples Nacional varia de acordo com a atividade exercida pela empresa Atualmente as alíquotas são definidas pela Receita Federal em 6 categorias diferentes Eu vou trazer aí pra vocês Tem o tipo 1, que é a empresa do setor de comércio O alíquota é entre 4% a 11,61% do faturamento bruto anual Tem o tipo 2, que são empresas do setor da indústria A alíquota vai entre 4,5% até 12,11% do faturamento bruto anual Tem o tipo 3, que são empresas do setor de locação de bens móveis e prestação de serviços A alíquota vai entre 6% até 17,42% do faturamento bruto anual Tem o tipo 4, que são empresas do setor de prestação de serviços A alíquota vai entre 4,5% até 11,61% do faturamento bruto anual E tem o tipo 5, empresas do setor de prestação de serviços A alíquota vai entre 8% até 22,90% do faturamento bruto anual E o tipo 6, empresas do setor de prestação de serviços profissionais A alíquota é entre 16,93% até 22,45% do faturamento bruto anual E assim, gente, o valor a ser pago é proporcional ao faturamento bruto da empresa Ou seja, quanto mais a empresa faturar durante o ano, maior será a alíquota aplicada E para conhecer em detalhes todas as alíquotas e saber em que faixa sua empresa se encaixa É necessário consultar uma tabela específica do Simples Disponibilizada pela Receita Federal do Brasil Uma outra pergunta frequente é a seguinte Quais empresas podem optar pelo Simples Nacional? Bom, pessoal, para poder entrar no Simples Nacional A empresa precisa faturar de até 3,6 milhões por ano Se enquadrando aí na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte Porém, gente, são impedidas de participar do regime Empresas com atividades relacionadas ao setor financeiro, ao setor imobiliário De transporte, de energia Um outro exemplo é o de combustíveis e que produz bebidas alcoólicas Empresas que produzem cigarro, empresas que produzem explosivos, armamentos Além disso, a empresa não pode ter débitos com o governo e nem irregularidades em seu CNPJ Então tem alguns critérios de poder entrar no Simples Nacional Se você quer produzir explosivos, por exemplo, você não pode ser uma empresa do Simples Nacional E se você tem muitas dívidas aí com o governo, você também não pode E o Simples Nacional vale a pena? É a grande pergunta, mais comum aí Vamos esclarecer Apesar de se complicar e reduzir o esforço na administração tributária da empresa Nem sempre optar pelo Simples Nacional será a melhor opção Nem sempre é mais vantajoso Na maioria das vezes sim, mas nem sempre, entendeu? Para você saber se você pode se beneficiar com o Simples Nacional e na sua empresa É preciso realizar antes o planejamento tributário do negócio Levando em conta as características das atividades da empresa e sua previsão de faturamento O recomendado é sempre fazer simulações e cálculos para verificar se outros regimes tributários Como o lucro real ou o presumido São melhores para a sua gestão tributária do que o Simples Nacional Bom pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado direito superior Para você acessar um outro vídeo falando sobre o Simples Nacional No canto inferior eu vou deixar um link para você inscrever-se aqui no canal Fica sempre atualizado E no canto esquerdo superior eu vou deixar um link do meu outro canal Onde eu faço coisas mais contraídas aí Curiosidades, coisas engraçadas Enfim, para você poder se divertir também Afinal, nem só de contabilidade a gente vive Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima E sucesso na sua carreira Que Deus abençoe Pois se não, não somos ninguém Fui! Fui!